Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Boas-vindas a todas, todos e todes, a mais essa ação do CPT-SESC, a esta programação especial, Vagamundos, um laboratório cênico. É uma residência artística que integra essa reconfiguração das ações do CPT aqui em São Paulo, nesse ambiente de experimentação e criação, com senadores e senadoras, diretores e diretoras convidados. Esse Vagamundos, um laboratório cênico, ele está planejado para acontecer em três etapas, começando agora em setembro até maio do ano que vem. Dessas três etapas, nós estamos agora nessa primeira que a gente chama de Abrindo Terreiros. Esse Abrindo Terreiros é uma aproximação e construção de um terreno de pensamentos. E essa etapa, ela é aberta ao público geral. Não há necessidade de inscrição, é só chegar no YouTube, se informar no nosso canal e seguir os nossos encontros sempre quartas e quintas-feiras, até o dia 29 de outubro. A segunda etapa, que começará em novembro, é o talhar. Esta, sim, precisa de inscrições prévias e que, inclusive, já se encerraram. E aí uma terceira etapa, que é o encantar, que acontecerá em maio, seguindo o nosso cronograma, se tudo der certo, que seria, então, esse lugar que dentro do próprio grupo será discutido como que esse processo será público, será participativo com outras pessoas e o público em geral. A gente quer lembrar também que, para os inscritos para a seleção, se requer um acompanhamento do Abrindo Terreiros, porque a gente entende que esse lugar de pensamento, de formação dos conceitos, eles vão ser desenvolvidos mais à frente no processo, principalmente, do talhar. Então, para isso, nós temos, na descrição desta atividade no YouTube, tem disponível lá um link de registro desses acompanhamentos. Então, você que está inscrito, que está participando da seleção, deixe lá a sua presença, para que a gente consiga também saber quem está conseguindo acompanhar toda a programação. Para essa primeira residência, o SESC convida a diretora, encenadora e pesquisadora Maria Thaís. A Maria Thaís é professora, pesquisadora, sênior do Museu Paulista e do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da USP, aqui em São Paulo. Foi professora do Departamento de Artes Cênicas da ECA, da Universidade de São Paulo e diretora do Teatro da Universidade de São Paulo, TUSP. E é fundadora também da Companhia Balagã, desde 1999. Essa companhia também tem um reconhecimento, desde 2014, como patrimônio material da cidade de São Paulo. E hoje, com muita alegria, temos esse encontro que trata sobre biomas, territórios e modos de pensar. Ou, como afirma Paulo Freire, a cabeça pensa onde os pés pisam. E nesse encontro, nós temos a presença de Márcia Amura, de Rondônia, de Fernanda Caigã, do Rio Grande do Sul, e de Franci Fontes Baniuá, do Amazonas. Márcia Amura é escritora, autora do livro Espaços Lembrados, Experiências de Vidas em Seringais, da Amazônia. Realiza rodas de literatura indígena e modos de ser indígena. Tem experiência com educação escolar indígena. É pesquisadora também do Lucro de Estudos em História Oral, doutora em História Social pela USP, onde defendeu a tese Tecendo Tradições Indígenas. Fernanda Caigã pertence ao povo indígena Caigã, do sul do Brasil. Foi a primeira advogada indígena do sul do Brasil, da Unijuí, e a primeira mestre indígena em Direito no Brasil, também pela UNB. Doutoranda da Faculdade de Arqueologia pela Universidade de Leiden, Holanda. Fernanda mora na terra indígena, Serrinha, e participou com uma arte educadora do ponto de cultura Caigã-Jarê, da Exposição de Obras de Arte na França, em abril e novembro de 2019, na ONU, em Genebra, na Suíça. Franci Fontes Baniuá, do povo Baniuá, é doutoranda em Antropologia Social pela PPGAS, Museu Nacional da FORJ. É mestra pela mesma instituição e graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas. Atua principalmente nos seguintes temas. Baniuá, mitologia, pesquisadores indígenas, mulheres indígenas. Então, muito bem-vindas, nossas convidadas todas. O nosso plano, então, é seguir, na nossa dinâmica de hoje, com uma fala de cada uma das convidadas, com a abertura de Maria Thaís e intervenções também de Maria Thaís entre as falas de cada uma delas. E aí, ao final, depois que todas tiverem falado, com as considerações, inclusive, de Maria Thaís, nós abriremos uma conversa aqui com você que nos assiste, que poderá, desde já, colocar suas observações, questões e perguntas no chat do YouTube, que nós estaremos atentos a essas respostas mais à frente. Ok? Então, passo a palavra agora à Maria Thaís. E uma boa tarde. Bom, boa tarde a todas. Vou começar saudando aí as três queridas que estão hoje conosco, Poronga Karuka. Agradecer muito pela presença de vocês, por terem aceito essa conversa, por partilharem com a gente conhecimentos que são de todo um coletivo, de toda uma etnia, de todo um universo que não é só individual. E isso é muito grandioso para mim, muito comovente de poder ouvir vozes que trazem consigo outras vozes. Saúdo aí a todos. Tem muita gente trabalhando com a gente, a todos que estão nos assistindo. Acho que muita gente também de fora da cidade de São Paulo, de fora dessa circunstância mais próxima a gente. E que isso reverbere, que essas conversas possam reverberar. Eu vou introduzir um pouco o tema de hoje, na verdade, muito rapidamente, porque acho que estou aqui também na tarefa de ouvir. O tema foi... O primeiro momento que eu tentei dar um nome para isso, eu chamei de matutar com os pés. A gente sempre pensa que pensar é com a cabeça, mas eu tenho a sensação que nós podemos ouvir os nossos pés e que eles sabem pensar, às vezes, muito melhor do que as nossas cabeças, porque eles estão em contato com a Terra e eles marcam ali ritmos, não só do nosso pensar, mas de pensares que são muito mais amplos que nós. Então, depois, tinha uma ideia muito clara que, para mim, sempre me perseguiu, que é a ideia que o Paulo Freire, nosso grande pedagogo, dizia que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, tem a ver essas duas imagens, o matutar com os pés, e são imagens que, para mim, se correspondem. De qualquer forma, eu devo também lembrar aqui uma imagem que, para mim, ficou muito forte e foi um certo momento onde eu escutei o Nego Bispo, que vai estar aqui a semana que vem com a gente, falando sobre como ele aprendeu, como ele é um homem criado e nascido no Piauí, uma terra que, para a gente, parece que a natureza é inóspita, mas onde ele via e onde ele descrevia a poesia da terra, a poesia da lida diária com o bicho como modos mesmo de organizar o seu pensamento. Então, foi um pouco em cima dessa imagem que eu pensei que nós, que vivemos nesse território, pensamos no território como um grande território onde todos somos brasileiros ou ocupamos o mesmo território. Que noção é essa que a gente tem de território? Essa naturalizamos uma igualdade que, com certeza, não existe. Este país é multiétnico, multilinguístico e com multibiomas também, ou seja, com condições territoriais e com dimensões territoriais que é amplo em demasia para a gente considerar que nós somos um único povo ou uma única língua. Mesmo o nosso português, como língua nacional, não se fala o mesmo português em Belém do Pará ou o mesmo português no Piauí ou o mesmo português se você é um indígena ou se você é uma pessoa nascida dentro de um quilombo ou se nasceu no sertão da Bahia, por exemplo. O português é uma língua... A língua é viva e ela fala da gente e do lugar onde a gente está também. As escolhas que a gente faz quando a gente pensa essas questões, a noção de território e as noções culturais, então, essa relação entre território, língua e espiritualidade, ela é, para mim, uma relação intrínseca para determinados povos, para determinadas culturas, para determinadas comunidades. A gente não pode separar essas três dimensões, como também a noção territorial, ela não é só o espaço físico, mas é tudo que o espaço comporta e carrega. Por último, eu diria que ontem, eu inclusive lembrei esse provérbio, que é um provérbio africano, que diz nação são florestas, não são pomar. E o que é uma floresta? Acho que a Márcia hoje, a Franci, a Fernanda vão falar disso, a gente vai ouvir isso nos próximos dias também, mas a floresta, eu poderia dizer, um pomar é aquilo que é construído a partir de uma noção de hegemônica, como se pudesse ser ali cultivado somente aquilo que você quer, aquilo que é do teu domínio. E uma floresta, não. Uma floresta, a multidiversidade de uma floresta não corresponde de forma nenhuma à ideia de pomar, de monocultura, de alguma coisa que tenha uma única unidade, a unidade absoluta. Então, esse provérbio me parece muito procedente para abrir o dia de hoje. Pensar essa nação, que a gente pode construir uma nação como a floresta, não como um pomar, que só entra ali aquilo que é escolhido por alguns. Então, muito obrigada a vocês, bem-vindas, e a gente vai começar com a Márcia, enfim, consagrando aí o nosso primeiro momento. Boa Tata Repé, Ixé Máciamura, do Paraná Madeira. A paz esteja com todos nós e a luta também. Eu sou Márcia Mura, do Rio Madeira, território ancestral Mura. e foi, foi navegando pelo meu território ancestral, Rio Madeira, que encontrei Mura em mim e que revivi e escrevi as memórias ancestrais. e foi navegando pelo Mura em mim, foi navegando pelo Mura em mim. E encontrei Mura em mim, que encontrei força em mim, que encontrei Mura em mim. Suas memórias revivi Suas histórias escrevi Encontrei Mura em mim Encontrei força em mim Encontrei Mura em mim No Itaparaná eu encontrei Encontrei Cacique Mura Encontrei Cacique Mura Encontrei Cacique Mura Suas canções eu escutei E segui o caminho das águas E segui o caminho das águas E segui o caminho das águas Em Nazaré eu encontrei Encontrei parente Mura Encontrei parente Mura Encontrei parente Mura Veio lá do bom intento E também do Arafiara E também do Arafiara E também do Arafiara No Capanã É lugar Mura também É lugar Mura também É lugar Mura também Depois cheguei em Cissaíma Lá meu povo resistiu Lá meu povo resistiu Lá meu povo resistiu Em Porto Velho Em Porto Velho renasceu Mura para relembrar Mura para relembrar Território de memória Território de memória No Itaparanã No Itaparanã É preciso demarcar É preciso demarcar É preciso demarcar Onde houver Mura lutando Para a terra demarcar Para a terra demarcar Para a terra demarcar Para a terra demarcar Foi navegando pelo madeira Que encontrei Mura em mim Que encontrei força em mim Que encontrei Mura em mim Que encontrei força em mim Que encontrei força em nós Antes de eu nascer Eu era água Eu era vento Eu era terra Depois que recebi O sopro de arte parré Me alimentei com os frutos Dados por minha avó E abençoados por Namantuiki Turui Cararroxo Piquiá Urucuri Abacaba Açaí Patoa Pira Frutos Alimentos Dados por Namantuiki 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 Cuida de mim Coisas de nós Cainanã, Cainari Cainanã, Cainari Caracapitú, tum-tum-tum Caracapitú, tum-tum-tum Joaquim é cutia Tucumã é o sá Jauari, Tucumã, Ikiá No galho do pau Juruá e Goá No galho do pau Juruá e Goá Icânica ro-ro Ia-pô-pô Icânica ro-ro Ia-pô-pô Kaluahribia In alliance Kauahribia In alliance Amazoniza ti Amazoniza ti Amazoniza Possivelmente eu vá falar de uma Amazônia Uma Amazônia Mura Pois não existe apenas uma Amazônia Existem várias Amazônias Existe a Amazônia Acima de tudo indígena Mas tem a Amazônia Específica de cada povo A Amazônia dos parentes do Rio Negro Do Rio Solimões Do Rio Amazonas Do Rio Madeira Do Rio Itaparanã E de tantos e tantos outros rios e lagos E garapés Que estão sendo atravessados Por rodovias O nosso território Mura, na Amazônia De Porto Velho a Autazes, no Amazonas E Porto Velho, Rondônia Está sendo atravessado pela rodovia 319 319 Está passando por cima dos nossos territórios Os nossos territórios O nosso território é violado Nós, mulheres indígenas Também somos violadas Porque o nosso corpo É o nosso território E o nosso território é o nosso corpo e o nosso espírito E nós, apesar da pandemia Temos que enfrentar essas invasões Invasões de projetos que se dizem de desenvolvimento Mas que, para nós, representa a morte O nosso território Não só Mura Mas de todos os outros povos indígenas da Amazônia De todas as populações tradicionais da Amazônia E de todas as cidades da Amazônia Estão atravessados Por hidrelétricas Que inundam E matam A nossa existência Nós não temos mais como nos medir Os nossos tempos A partir da natureza A partir do canto dos pássaros A partir do tempo que a água branca do rio Madeira Se mistura com a água preta Dos lagos e dos igarapés Que nos dizem ter do tempo dos antigos Que é tempo de plantar Ou tempo de colher Que é tempo de seca Que é tempo de cheia Nossa temporalidade Foi toda afetada Nossos animais estão sendo mortos Tanto pelas inundações Causadas pelas hidrelétricas Quanto pelas queimadas A Amazônia está queimando Estão queimando Estão queimando A nossa existência Nós somos da natureza Nós não estamos separados Da natureza Cada ser que vive Na floresta Nas águas Nas terras Fazem parte de nós Fazem parte de nós Da nossa existência Cada um que morre Morre um pouco de nós Estão nos matando Estão nos matando Cada vez mais Nós continuamos Continuamos resistindo E vamos resistir Até enquanto houver Vida 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 que estão nos tirando A nossa Amazônia Com os nossos curumins As nossas cunhantãs As nossas oceãs Os nossos oceões Os nossos seres encantados Da floresta E dos rios E das terras Estão gritando Os curumins E as cunhantãs Não estão mais brincando Com os peões Não estão brincando Mais de arcoar Os seus peixinhos Não estão mais brincando De pintar Os seus cabelos De urucum Nossos curumins E cunhantãs Estão tristes Estão chorando Porque os seus anciões E anciãs Estão morrendo De covid-19 Nós resistimos Com a nossa medicina tradicional Nosso alimento tradicional Apesar das hidrelétricas Apesar das rodovias Apesar dos garimpeiros Apesar dos madeireiros Apesar de todo o desmatamento Para plantar soja Para plantar algodão Para plantar milho transgênico Mas Se fosse só Nos cuidarmos A gente conseguiria vencer Sozinhos Essa guerra Com covid-19 Mas aliado ao covid Está uma política Genocida Uma necropolítica E esse vírus Ganha força Com esse tipo De necropolítica O covid-19 Está chegando Em todos os lugares Nos lugares mais longitos Da Amazônia Nas cidades Amazônicas Nos espaços ribeirinhos Nas florestas Nas beiras dos rios Nas estradas Porque Os fazendeiros Invadem Nossos territórios Os Guarani Caioá Estão nas estradas Porque a sua Tecoá Está ocupada Por fazendeiros São assassinados Violentados Todos os dias Assim como Todos os outros Povos indígenas Da Abia e Ala O covid-19 Está chegando No topo Das cachoeiras Porque tem Garimpeiro invadindo Porque tem Madeireiro invadindo Está chegando Na cidade Onde os povos Indígenas Estão presentes Porque foram expulsos Em todos os seus territórios E porque a cidade Chegou em nossos territórios Porque antes de tudo De ser cidade É nosso território Como Porto Velho Que antes de ser capital De Rondônia É território De memória Ancestral Mura E hoje Território de vários Outros povos indígenas Que vivem aqui Em Porto Velho A nossa Amazônia De rios Lagos Igarapés Seres encantados Encantados Porque não são fábulas Mas porque Nós acreditamos Na sua existência espiritual Na sua proteção Não são mitos Não são fábulas Não são lendas Fazem parte Da nossa existência Da nossa vida São seres protetores Estão aliados Na luta Na resistência Do nosso mundo Que está sendo destruído Ao destruir nosso mundo Destrói o mundo Também do não indígena Porque o não indígena Está no nosso mundo É preciso que todos E todas Se voltem Para o tempo Das malocas antigas Para o tempo Dos seus antigos Dos seus antepassados A Mãe Terra Está pedindo socorro A Mãe Terra Não pode mais ser Violada Da maneira Como vem sendo Precisamos cuidar Da Mãe Terra Porque nós somos A própria Terra Nós somos Filhos da Terra É assim que nós Povos indígenas Da Amazônia E de toda A Biaiala Acreditamos Nós queremos Poder viver A nossa vida Poder Nos voltar Para nossos Saberes ancestrais E ao mesmo tempo Ocupar os espaços Na academia Os espaços Em todos os lugares Para nos dizer Para fazer Com que os nossos Saberes Não sejam mais Utilizados Como meros Objetos de pesquisa Mas como Saberes Como epistemologias Como formas De pensar E como formas De ver o mundo A Amazônia Está sendo destruída E nós Indígenas Estamos enfrentando Com nosso próprio Corpo e espírito O fogo E todos os outros Invasores As águas Que vêm Antes do tempo Que inundam E destroem Nossos roçados Que nos fazem Sair de nossas Casas Que nos fazem Adoecer Por conta Das doenças Que são Trazidas De fora Mas estamos Resistindo E vamos Continuar Resistindo Mas precisamos Que todos Sintam Se responsáveis Em defender A Amazônia Em defender Os outros Biomas Porque esses Biomas Estão interligados E para que Possamos Respirar Para que Possamos Viver Precisamos Nos aliar E lutar Todos juntos Pela Mãe Terra Foi a Catura Terra Obrigada Obrigada Márcia Obrigada Obrigada Eu Passaria direto A palavra A Fernanda Acho que Prefiro fazer Alguma consideração Afinal Fernanda Boa tarde Boa tarde Boa tarde Sérgio Boa tarde Maria Thaís França Banila Marcia Mura Que honra Que privilégio Te ouvir Wesley Tiago Nossos Intérpretes De Libras Para garantir Acessibilidade Dessa fala Queria felicitar O SESC Pela oportunidade De estar falando Nesse Abrindo terreiros Abrindo ideias Abrindo perspectivas Abrindo visões Abrindo espaços E falando sobre Aquilo que é mais caro Para nós Sobre os biomas Bioma é vida É a vida Que cresce Nos nossos territórios Os nossos modos De pensar Os nossos modos De viver Que estão Ameaçados Por uma necropolítica Como a Márcia Mura Expressou Também A cabeça Pensa Onde pisam os pés Onde tem pisado Os nossos pés Quantos Brasis Nós temos Quantos Biomas Em chamas O Pantanal A Amazônia Quantos biomas Transformados Em monoculturas Que produzem Morte Que são Plantadas Sobre territórios Indígenas Que produzem Biocombustíveis Que na verdade Tem sangue Guarani Caioar Que são feitos Com mão de obra Escrava Como as Monoculturas De cana de açúcar No centro No Mato Grosso No Mato Grosso Do Sul Para que um Presidente Diga Em plena Nações Unidas Que a culpa É dos indígenas Que a culpa É dos caboclos Por que então As nossas matas Por que então Os nossos biomas Não pegaram fogo Há séculos Há milênios Porque nós estamos aqui Há mais de 11 mil anos O Brasil Não existia Mas os muros Já existiam Os banilas Já existiam Os caingang Já existiam As florestas Geralcárias Do meu povo Existiam E não existem Mais Eu quero falar De uma realidade É Que é De resistência Que é De tentar Socorrer Um território As nossas Formas De vida As nossas Comidas Que estão Desaparecendo Afogadas Por defensivos Agrícolas Cancerígenos Proibidos Em outros países Como glifosato E que regam Os nossos Mananciais De água E que condenam Nossas crianças A morte Eu queria pedir Para soltar Alguns slides Porque As nossas Falas Elas podem Ser Bastante Fortes Mas Nada é como As imagens Que a gente pode Mostrar Dos lugares De onde A gente Fala Meu nome É Fernanda Eu sou Caingang Eu sou Advogada Eu sou Mãe Eu moro Numa terra Indígena No sul Do Brasil Longe Muito longe Da Amazônia E as nossas Terras Elas São Reduzidas São pequenas Terras Que abrigam Grandes Povos E as Pessoas Desconhecem Que existem Povos Indígenas No sul Do Brasil Grandes Povos Comprimidos Em pequenas Terras Terras Que foram Alugadas Que foram Arrendadas Para produzir Soja Para alimentar O gado Europeu Enquanto As nossas Crianças Morrem De fome Na Covid-19 Enquanto A FUNAI Se recusa A gastar O orçamento Federal Para comprar Cestas Básicas Qual é A justificativa De ter terras Indígenas Demarcadas Para produzir Soja Para o gado Europeu E não Comida Para as Nossas Crianças Isso é Necropolítica Isso é Produzir Morte Utilizando Um vírus Para o qual As nossas Defesas Já eram Historicamente Baixas É em nome Desses biomas Que nós Viemos Falar O meu povo Tem 45 mil Pessoas Nós vivemos Em quatro Estados No sul E no sudeste Do Brasil Do Paraná Em Santa Catarina No Rio Grande do Sul E sul de São Paulo Também vivem Na nossa Região O Guarani Biá O Xoclém O Xetá Nós Somos Grandes Povos Cuja Identidade Não foi Invisibilizada Ela foi Historicamente Negada As florestas Geralcária Que cobriam Nosso Território Há 200 Milhões De anos Já existiam Mas hoje Elas foram Substituídas Por culturas De transgênicos Hoje Os nossos Mananciais De água Não podem Mais produzir Flam Bromélias Que a gente Comia Porque eles Estão contaminados Por glifosato E pelo uso Indiscriminado De defensivos Agrícolas Nossas terras Estão alugadas Estão arrendadas Essa É a realidade De onde eu falo Eu fiz direito Não porque eu queria Mas porque O meu povo Precisava Para denunciar Ou no Brasil Ou nas Nações Unidas Todas as violações De que nós somos Vítimas Por causa Da interferência Externa Por causa Da ganância Que tem corrompido Até mesmo As nossas lideranças E é por isso Que essa fala Sobre os nossos Territórios É tão oportuna Eu represento Um ponto de cultura Que foi o primeiro Ponto de cultura Indígena no país E que deu origem Depois a todo O programa Pontos de cultura Indígena E terras indígenas Que é o ponto De cultura Raiz Caingang A raiz Cresce num território Não tem raiz Sem terra E a terra Não é igual Para o Caingang A terra Onde tem Um araucário Onde um dia Teve É território Caingang Independente De demarcação O direito Ao território Ele não é criado Pela Constituição Federal Ele pré-existe Ao próprio Brasil E é por isso Que a nossa Constituição Reconhece Que nós temos direito Ao nosso território É pela nossa ancestralidade Nós não dependemos De um governo Genocida Para demarcar Os nossos territórios E para usufruir dele Porque o nosso Usufruto coletivo Tem sido ameaçado Pelo agronegócio Que é apoiado Pela bancada ruralista Dentro do Congresso Nacional Nós Cleingang Somos um povo de guerra Nós não somos Muito bons Com poesia E música Nós somos bons De combate E é nesse sentido Que a nossa atuação Tem sido Na antropologia Na pedagogia No direito Na biologia Nós temos O maior número De profissionais Formados em nível superior Não porque nós Acreditemos Que os nossos conhecimentos Não sejam valiosos Mas nós acreditamos Que o intercâmbio É necessário E é necessário Que as universidades Sejam hoje Pluriversidades E que elas A ciência Não indígena Passe a reconhecer Os nossos saberes Em vez de patentear E expropriar E negar Toda a nossa ancestralidade Todos os nossos saberes Todas as nossas Tecnologias Que são usadas Sim Mas não são reconhecidas Como nossas Por sistemas De propriedade Intelectual Que negam Que nós temos Tecnologia Que nós temos Conhecimentos Nós temos ido Até as Nações Unidas Apresentar o nosso trabalho Levar a nossa voz Porque se nós fizermos Uma viagem De cinco séculos No passado Havia um aqui E o IBGE Não estava lá Afortunadamente Para fazer o censo Entre cinco a dez milhões De pessoas Em mil e quinhentos Havia mais pessoas Nas Américas Do que existiam Na Europa Minorias Nós somos hoje Nós somos hoje Minorias Resultado De um crime De lesa humanidade Que não é contado Nas aulas de história Por quê? Porque o silêncio E as pessoas dizem Eles foram invisibilizados Nós não sabíamos disso Nós não fomos invisibilizados Nós fomos Sumariamente Negados Os nossos direitos Foram negados Eram mais de mil povos Em mil e quinhentos Eram mais de mil línguas Quantos nós somos hoje? Nós somos Trezentos e cinco Povos indígenas Remanescentes De um massacre São 66 povos Em situação de isolamento Voluntário Povos que não têm acesso Ao Twitter Ao Youtube Ao Facebook Para dizer que estão sendo Massacrados Para dar lugar Às plantações de soja Que avançam sobre a Amazônia Por um governo irresponsável Com todos os biomas Por um governo Que está assassinando O meio ambiente Em que nós vivemos E condenando a morte Tudo aquilo que vive Dentro desses territórios São 274 línguas faladas Algumas das quais Nunca foram estudadas A Unesco No Atlas Sobre línguas do mundo Em perigo Dá conta De que a cada duas semanas Desaparece uma língua No mundo São línguas indígenas E as pessoas dizem Vamos fazer bancos de dados Nas Nações Unidas Para proteger os conhecimentos Nossas línguas Nem foram estudadas Como é possível Botar conhecimento Dentro de bancos de dados Geridos pelo governo Um governo No qual a gente Não confia Um governo Em quem a gente Não votou Mas não é uma questão De governo Governo Após governo Os nossos territórios Foram sendo reduzidos Os nossos direitos Têm sido negados Hoje a gente Não enfrenta uma situação De tentar implementar Os direitos Que estão assegurados Nós enfrentamos Uma luta Para não deixar Reduzir Os direitos Que nós já temos Nós somos menos De um por cento Da população brasileira Mas nós ocupamos Cento e dez milhões De hectares de terra Territórios indígenas Territórios A que nós temos Direito Pela nossa origem Pela nossa ancestralidade Isso representa Mais de treze por cento Do território nacional Isso representa As áreas Mais conservadas Desse país As áreas mais conservadas Do planeta Os nossos modos De vida Estão ameaçados A gente vê O Pantanal Em chamas É o bioma De quantos povos E aí Nós temos Um presidente Que vai Na 75ª Assembleia Das Nações Unidas Para dizer Que a culpa É dos indígenas Que a culpa É dos caboclos Que a floresta Tropical Não pega fogo Brasília É muito mais Seca Presidente Cuidado O senhor Está governando Barril de pólvora Historicamente A primeira coisa Que fizeram Quando chegaram Aqui em 1500 Foi dizer Eles não são Seres humanos Eles são Bestas Feras E bestas Feras Não tem direitos Não tem Territórios Então nós Fomos considerados Animais Foi necessário Uma bula Papal Um documento Da igreja Dizendo que sim Nós tínhamos Alma E sim Nós éramos seres Humanos Mas nessas alturas Milhares de povos Já tinham sido Exterminados E as nossas Terras foram Consideradas Resnúlios Coisa de ninguém Coisa sem dono O que é que a academia Faz hoje O que é que o sistema De propriedade intelectual Faz hoje Eles dizem que os nossos Saberes também Não tem dono Porque são bens de todos É folclore É domínio público Todos podem usar E o nosso direito Dizer pode Ou não Não pode Os nossos grafismos As nossas imagens Os nossos cantos As nossas danças Eles são usados Indiscriminadamente Como se não tivessem dono Parem De negar A nossa existência Não é uma questão De invisibilidade É uma questão De negação Eu não vim aqui Para pedir visibilidade Eu vim aqui Para afirmar Que nós somos Muito antes do Brasil ser Nós já éramos E nós permaneceremos sendo Não importa O quão difícil Seja Nós somos Um povo de guerra Que já atravessou Situações muito mais difíceis Mas hoje Nós temos uma pandemia Que tem sido usada Como arma biológica Que tem terminado Com o nosso A nossa comida tradicional O perrofei O fã O fuá O comim Que crescia A sombra Da floresta Geralcária Que não existem mais O território Do caingang No sul do Brasil Está desertificando O cerrado Que é endêmico Que tem plantas Que só tem ali Como o capim dourado Quando desaparecer Não haverão Outras espécies Em outros lugares Da terra Hoje O meu território Está desertificando E as poucas terras Que nós temos Produzem soja Regada Glifosato Regada Veneno Regada Câncer Com a conivência Da FUNAI Com a conivência Do Ministério Público Federal Que deveria Fiscalizar O uso coletivo Das nossas terras Que é concentrada Na mão de meia dúzia De lideranças Cooptadas Pelo agronegócio Nós somos Biologicamente Mais sensíveis A vírus Como essa gripe O índice De mortalidade De letalidade Para a população brasileira É de 6,1% Para os povos indígenas É 10% As principais Causas de morte Na população indígena A mortalidade infantil Tem a ver Com doenças Do aparelho respiratório Então o governo brasileiro Se recusar A usar o recurso Destinado Para ajudar Povos indígenas Se recusar O presidente Vetar As iniciativas Feitas pelo Congresso Para produzir Material específico E diferenciado Nas nossas línguas maternas Para que os nossos velhos E os nossos jovens Pudessem entender O risco Que nós corríamos É criminoso É genocida É negar direito O que nós temos Como cidadãos 32.818 casos Confirmados Entre povos indígenas Mas as barreiras sanitárias Não foram implementadas Pela FUNAI 821 mortos Nossos parentes Nossas lideranças Nossos velhos Mais de 150 Mais de 50% Dos nossos povos Foram afetados Uma morte A cada quatro dias Do povo xicrim No Pará E nós choramos O parente está longe Mas a dor é a mesma Os nossos mestres De cultura Sucumbindo Nas diferentes serras Por falta De afirmação De direitos E no meio Da pandemia Nós vemos Empresas Gigantes Multinacionais Como a JBS Demitir Sumariamente Todos os funcionários Indígenas Que ela tinha Para não pagar O direito Que foi reconhecido Pela lei De que como vulneráveis Eles deviam ser afastados Com pagamento de salário Foi necessário Mover uma ação Civil pública Estão todos reintegrados Recebendo seus salários E nós arrancaremos 10 milhões De indenização Porque nós somos Seres humanos Trabalhadores com direitos Como qualquer trabalhador É lamentável Viver num país Que nega A própria língua Português Falado pelo brasileiro Inclui mais de mil palavras Em tupi Mais de mil palavras Guarani Mas isso não é ensinado Nas escolas Na literatura Onde estão os nossos escritores Nós estamos mendigando Cestas básicas Na pandemia Porque o governo Entregou dois meses Depois E mesmo assim As cestas básicas Foram proibidas Pela nossa liderança Porque era necessário Assinar um documento Dizendo Eu não tenho terra É por isso que eu vim Receber uma cesta básica E nos relatórios De governo Conta como se cada um Tivesse um pedaço Um pouquinho de terra O agronegócio Avança Com a sua necropolítica E ameaça A segurança alimentar Do povo caingang E está indo Em direção A Amazônia Eu quero Terminar A minha fala Dizendo que nós Não precisamos Criar novos direitos Basta afirmar E cumprir Os que nós já temos Basta que eles Sejam respeitados E implementados Nós temos um sistema Internacional Direitos reconhecidos Aos povos indígenas Nós precisamos Implementar O direito A não redução Desse sistema legal Que já está assegurado A nossa participação Plena e efetiva Em todos os níveis Em todas as políticas Que nos afetem Criar uma lei Aldir Blanc Com a nossa participação Para manter cultura em pé Mas quem recebe Bolsa Família Quem recebe Mais de tantos salários Não pode ter acesso Os povos indígenas Não estão conseguindo Acessar a lei Aldir Blanc Porque nós não somos Obrigados a ter CNPJ Nós produzimos cultura Porque nós somos cultura Nós somos território Então mais uma vez As pessoas estão Confundindo a lei Aldir Blanc É para apoiar a cultura Não é para sobreviver 600 reais É uma esmola Não é uma ajuda E mesmo assim Não está conseguindo Ser acessada Nós precisamos De projetos De ações afirmativas Inclusivas Que respeitem As nossas especificidades Os nossos territórios Nossa diversidade linguística Nós agradecemos A solidariedade Das pessoas Que têm apoiado A nossa sobrevivência Já que 60% do recurso Da FUNAI Não foi usado Eu vou Deixar os contatos Do Do Instituto Caingang Do Instituto Indígena Brasileiro Para aqueles Que quiserem Fazer doações Porque a solidariedade É o que tem Nos salvado Até agora E finalizar Com uma saudação Da África Do Sul Que diz assim Savabona Chicoba Savabona É um cumprimento Que quer dizer Eu te respeito Eu te valorizo Você é importante Para mim Quem sabe Quando a sociedade E o governo Brasileiro Disserem Para os povos Indígenas Savabona Nós respeitamos Vocês Nós valorizamos Essa diversidade Cultural Essa diversidade Cultural É importante Para nós Quem sabe Os povos Indígenas Um dia Possam responder Chicoba Então nós Existimos Para vocês Não existe Uma expressão Na minha língua Para dizer Muito obrigado Mas nós Dizemos Que foi muito Bom Idmar Hötting É muito bom Estar aqui Muito obrigada Obrigada Fernanda Então eu passaria A palavra Para a Franci Boa noite Caruga Saúde a todos E a todas Que estão aqui Neste momento De troca De conversa Dessa roda Dessa teia De formação Descompartilhamentos Acho que é um prazer Enorme Estar aqui Juntos com as Duas parentes Que me inspiram Nessa luta Nesse movimento Dentro da academia E fora dela E trabalhando Com a parente Haingang E com a parente Mura É como se eu estivesse Diante de duas Anciãs E gastamos Bastante tempo Nessa caminhada De luta E de resistência Hoje pela manhã cedo Depois de viagem 27, 28 horas De viagem De Manaus A São Gabriel Da Cachoeira Cheguei Estou aqui Na minha terra Terra indígena Do Rio Negro Em São Gabriel Da Cachoeira Na cabeça do cachorro Que é mais conhecido Com esse nome Na qual moro 23, 24 E está falando Hoje Sobre resistência Persistência Essa questão De negação Da invisibilidade Hoje pela manhã Me lembro Eu falava Com meu pai Eu falei Não, vou falar Com a Fernanda Cangang Ele falou Ah, não A primeira advogada Aparente É disso que nós Precisamos Ao Eloy Conhecer ele Pelo Jornal Nacional Então, sabe Essas pessoas A gente Como pessoas Acadêmicas Eu A Márcia A Fernanda E os demais parentes Que estão nesse mundo Da academia A gente acaba Sendo uma referência Para os nossos pais E a voz Que estão Nas comunidades Indígenas Que vão ter acesso A essas oportunidades Que nós Nós três Estamos tendo agora De falar Sobre nós De falar Sobre os problemas De falar Sobre os anseios De falar Sobre as perdas De falar Sobre os desafios Que a gente enfrenta Dentro dos nossos territórios Então Estar aqui hoje Com a Márcia E com a Fê É uma honra enorme Porque somos mulheres A gente sempre diz Que a Mãe Terra É uma mãe Nós mulheres Somos uma figura Representativa Desse território Que a gente Tanto luta Que a gente Tanto preserva Que a gente Por ela Damos Nossas vidas E falar Hoje Eu estou Num lugar Na terra De nosso Rio Negro Que não tem Esses conflitos Que tem uma floresta Enorme Que tem o rio Descendo Rio Negro Que a gente Bebe dessa água Que temos De garapeste Limpos E os nossos parentes Que estão no sul E os nossos parentes Que estão Em territórios De Mato Grosso Nossos parentes Caiapós E outros Que estão Num xingu Hoje Enfrentando Um incêndio enorme Cadê o Estado Cadê o governo brasileiro Para ajudar Nessa Nessa luta Nesse combate Contra o incêndio Não tem Quem está ali De frente Os indígenas Que estão defendendo Os territórios Os próprios indígenas Então assim É nós Por nós Essa questão De Que está Assim como A Fernanda Falou Que está Apoiando Hoje A gente São Pessoas Que estão Doando Para a gente Poder Combater A questão Da Covid Combater A questão De incêndio Dos nossos parentes Dos seus territórios No Pantanal No Xingu E então Eu poderia estar Falando 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 Essa questão Nossa De morar Num paraíso Que é Alto Rio Negro Mas isso Não vem ao caso Acho que O que vem ao caso Hoje São esses desafios Que a gente enfrenta Como povos indígenas Acho que Esse termino Esse genocídio Que estamos sofrendo Hoje Que não é de agora A gente fala muito isso Não é de agora E o território Que é indígena Mas parece que O território Não é nosso Porque a gente Precisa derramar sangue Para estar aqui A gente precisa Perder parentes Para estar nesse território Parece que a gente Acorda A gente limpa Uma lágrima E Começa a caminhar De novo Porque a gente Não sabe o dia De amanhã A gente não sabe O que vai acontecer Amanhã Se a gente vai estar No nosso território Se a gente vai estar Vivo para ver Nossos filhos A gente não sabe A gente está Em constante Luta A gente está Em constante Para ver se a gente Sobrevive no caso Então acho que a gente Eu sempre digo Nós povos índios Somos bastante guerreiros Bastante resistentes Porque estamos resistindo Há muito tempo E a gente continua lutando A gente continua persistindo Mesmo com os nossos maracás Com os nossos ardornos Dançando Chorando Mas a gente está aí Firme e forte Lutando pelo nosso Até Lutando pelo nosso Território Acho que a gente Está de fato Num momento Tão Tão crítico Tão desafiador Para todos os povos Indígenas Vem uma doença Vem uma pandemia Na qual já perdemos Várias pessoas Professores Anciãs Mestres Parteiras Nossos artistas E aí O que o governo Está fazendo Nada E contra o incêndio Também nada E a gente é acusado De ser responsável Pelas queimadas Na verdade Deveríamos ser considerados Guardiões da floresta Porque é o que nós somos Nós defendemos Nosso território Damos vida Pelo nosso território Porque nós queremos Que os nossos filhos Continuam Morando no território Que é cheio de floresta Que é cheio de frutas De peixes nos rios E garapés limpos Porque é disso Que nós precisamos Precisamos de uma casa limpa Porque é isso Precisamos da nossa casa Intacta Protegida Bonita Nós não precisamos De grandes construções Precisamos de terras Demarcadas Só isso Precisamos do nosso território Demarcada Precisamos do que é nosso A gente não está pedindo O que é dos outros A gente só está reivindicando O que já é nosso Olá Acho que Travou Travou para você também, Sérgio? Sim Acho que nós perdemos o áudio De Fran, sim Está indo agora? Está voltando, Fran Voltou, Fran Voltou Tá Voltou Então acho que A gente precisa Desses territórios Na qual Explica a nossa existência Explica a nossa origem A nossa mitologia As nossas narrativas Os nossos rituais Então acho que a parte Porque a gente não pode Explicar uma coisa Sem ir nas narrativas Sem pensar E sem falar E sem falar Dos nossos territórios Porque a partir dela Que nós Damos vida Então acho que Esse momento Essa roda de conversa Hoje É justamente Para Falar Eu estou falando Aqui pelos meus parentes Que não estão Podendo estar aqui hoje Mas é uma coisa É um pensamento Que a gente vê O que a gente sente O que a gente presencia É triste ver Outros parentes Tendo o seu território Mínimo demarcado Que não é quase nada Porque nós precisamos De um território Para ir caçar Para ir pescar Para coletar frutas Ter uma água limpa Em garapé Então acho que Precisamos Pensar Repensar Sobre nossas atitudes Acho que precisamos De alguma forma Dizer O que eu posso fazer Para De alguma coisa De alguma forma Minimizar Essa dor Que a gente sente O que eu posso fazer Para ajudar Para contribuir Que vocês possam Ser nossos parceiros Porque acho que Precisamos de parceiros Nessa luta Para a gente continuar Firmes nessa luta Eu acho que É isso Acho que a gente Está aqui ouvindo Quantas coisas Verídicas Bonitas A Fernanda falou Assim como a Márcia falou Quantas verdades Foram ditas E quantas dores Ao ser faladas As verdades Nos toca também Sobre essas lutas Sobre essas perdas Eu acho que É isso Obrigada Pela oportunidade Eu acho que a gente Precisa de fato Desses espaços Mesmo que sejam virtuais Mas a gente está Ocupando esses espaços Para falar Para levar Essa angústia Essa dor Que a gente sente Obrigada Obrigada Franci Obrigada Márcia Obrigada Fernanda Eu acho que a gente Pode Caminhar Para uma conversa Aberta Com outras pessoas Eu queria Talvez aproveitar E tomar Retomar Algumas coisas Que foram colocadas Porque eu acho Super importante Eu acho que o que a gente Vê aqui É um primeiro Um confronto Que o Newton Santos Nosso geólogo De uma certa maneira Sempre aponta Que é essa tensão Com o território O território ser visto Como somente um recurso Que você pode explorar E eu acho que o que vocês Apresentam O que vocês trazem É essa indissociável Existência Entre ser Indígena Ser Cada etnia Que fala aqui E ao mesmo tempo O território O território Ele é um abrigo O território Ele não é só físico Ele corresponde Ao que cada indígena é Essa é uma noção Que é uma noção Importante Para a gente Pensar Porque na verdade A gente naturaliza Essa exploração Do território Como algo Que parece comum Como algo Que parece necessário Mesmo que a gente Não tenha uma perspectiva Muito desenvolvimentalista Desenvolvimentista Desculpe Acho que a gente Demorou muito Para perceber A tragédia Que é a exploração Do território Acho que a gente Talvez tenha demorado Muito Como cultura Como humanidade Para observar Que não se produz Beleza Que não se produz Arte Que não se produz Um viver O bem viver Como os indígenas Dizem Se a relação Com o território Não for cultivada Acho que tem Muitas palavras Muitas imagens Bonitas Bonitas Quando eu digo Mesmo Que fortes Para mim Como um pensamento Quando a Márcia Fala sobre Esse território Ser E ao mesmo tempo Ser o território Muito interessante Para mim Quando você começa É evocando Todos os seres Antes de invocar A si mesma Que visão é essa De mundo Que modo de conhecer De pensar De produzir De narrar Que antes de falar De si Fala de todos os seres Que te acompanham E que habitam Junto com você Esse território Essa Amazônia Mura Essa especificidade De olhar E dizer A minha perspectiva É essa Mas outras existem Então essa noção Da floresta Como multiplicidade Essa noção Da floresta Como um espaço-tempo Bastante Um espaço-tempo próprio Uma outra noção Que eu acho Que você traz E que eu acho Muito importante Para nós Que trabalhamos Que contamos histórias Porque fazemos arte Ou produzimos arte Essa noção De que os encantados Não são fábulas Não são lendas Não são mitos São existências Porque a gente Muitas vezes Traduz Essas existências Pelas nossas nomenclaturas E as nossas nomenclaturas Reduzem elas A uma narrativa E não a uma existência Não a um ser A um ser Que como você próprio diz Potente E ao mesmo tempo Aliado Daqueles que habitam O território São seres Que estão aliados Com essa luta São seres Que talvez Tenham permitido A muitos dos povos Existirem E sobreviverem E resistirem E continuar Resistindo Acho que Essa noção Também Do bioma Como vida Que a Fernanda traz De resistência De povo de guerra Da pluriversidade Mas acho Que tem um ponto Muito importante Que eu queria salientar Que é a questão Da propriedade intelectual Porque nós estamos Falando aqui Com pessoas Que produzem Produzem livros Produzem teses Produzem obras Produzem cerâmica Produzem Contam histórias E nós estamos Também Aparecer a imagem Acho que a questão Da língua Também Ela é uma questão Fundamental Porque essa é Uma das piores Armas de extermínio E de etnocídio E a gente sabe Que ela foi praticada Neste país Da forma mais eficiente Quando a gente pensa Que os povos indígenas Eram mais de mil E tantas línguas E hoje são 274 Quando a gente sabe Que existem Povos inteiros Que perderam Suas línguas No Nordeste Porque eles eram mortos Se não falassem Português Então assim Povos que tiveram Que foram dados Como extintos Foram dados Como extintos Mas que de fato Estavam ali Nas cidades Nos aldeamentos Invisibilizados Não Negados Como existência indígena Então essa relação Entre língua E território Língua E identidade Língua E espiritualidade Me parece que é uma relação Que a gente precisa Atentar para ela Eu agradeço Por exemplo Quando vocês Começam E usam as palavras Nas suas próprias línguas Porque isso nos desloca Nos obriga a pensar A gente faz isso Todos os dias Com inglês Ou com línguas estrangeiras Mas a gente reclama Quando é uma língua Africana Uma afro Línguas que permaneceram Aqui com a diáspora Ou com as línguas indígenas Mas a língua É uma arma também É uma arma de proteção É uma maneira De construir pensamento Por último Eu acho que A Franci Traz uma questão Também muito importante Para a gente Que é Essa noção De que o território Explica a existência Mas que também Se constitui A partir daquilo Que é da rado Aquilo que é Oralmente transmitido Aquilo que é Potencialmente Contado ao outro Contado a cada criança Contado a cada curumim Porque é aí Que a existência Para o futuro Um devir Se torna possível Sem essa memória Das narrativas Dos anciões Sem essa memória Que é contada Cotidianamente Sem essas outras Formas de escritura Eu estou aqui O tempo inteiro Olhando as cerâmicas Que estão atrás Da Franci Como também Olho as pinturas Que estão no rosto Da Fernando A pintura da Márcia E a gente sabe Que cada coisa dessa Tem uma simbologia É uma outra escritura É um outro livro É uma outra página De livro Então que essas formas De escritura Que a gente busca Na arte Que a gente busca Na pedagogia Que a gente busca É preciso a gente Reconhecer Que existem muitas formas Para além do livro Para além da tese Para além daquilo Que a gente está De alguma maneira Acostumado a lidar Como formas de letramento Como forma de escrita Acho que são temas caros Para que nós possamos Pensar realmente Qual a nossa responsabilidade Política e ética Diante dos problemas Que vocês trazem E dessa oposição Entre pensar o território Como abrigo E pensar o território Como ficar conivente Com o território Sendo explorado Enfim Eu agradeço E a gente abre aí Para as perguntas Para as questões Sérgio Muito bom Obrigado Maria Thaís Muito obrigado Fernanda Márcia Franci Pelas suas Colocações Enfim E Tem algumas Instigações aqui Que Estão aparecendo Para a gente E uma delas Que foi bastante Comentada por vocês E talvez Seja a principal De hoje O próprio assunto Que são as questões Sobre o território E uma das questões Aqui que o Calé Miranda Coloca É que o território Na verdade Ele vai muito além Do espaço geográfico Em si De uma topografia Física apenas Mas que ele Ele se estende Ele se confunde Com a cultura Com a produção De pensamento Com o mundo simbólico E com as questões Identitárias também Então Será que a gente Conseguiria Repassar um pouco Essa questão Do território Esse conceito Então Na verdade Não é Para o indígena Não é exatamente Um conceito Mas é o Estado de habitação Do mundo É o modo De se estar No mundo Trazer um pouco Essas informações De como esse território Também Ele se Concatena Como que ele Está imbricado Com a própria ideia Simbólica E de cultura No sentido Da cultura simbólica Como a Como a Márcia comentou Que não se trata Exatamente de lendas Ou de Fábulas Mas nesse simbólico Que é Que está no viver Mesmo do dia a dia E que Para nós Esse Vamos dizer Esse ser Absolutamente Colonizado O que está Plugado Num pensamento Europeu O simbólico É uma outra coisa É tipo Uma sublimação Do aqui vivido É como se ele Não fosse Não fizesse Parte Do real vivido E a gente sabe Que as nações Indígenas E os povos Originários Eles têm uma outra Relação com o simbólico Que se mistura Que se miscui No próprio viver Então acho que o Calé Chama um pouco A atenção disso Dessa relação Entre território E mundo simbólico E mundo de criação Queria que vocês Então comentassem Um pouco mais Essa questão Quer começar Márcia? Já que você Perguntou Então eu posso Sem problemas Agradeço Queria tudo Antes de tudo Eu quero dizer Que É Muito importante Estar aqui Fazendo essa vivência Junto com vocês Né? Junto com Com a Parenta Caigande Com a Parenta Baniwa Né? Estar conhecendo Aí A A A A Thaís O Sérgio A gente Já Convistou Antes Né? E Fico Muito Feliz De estar Fazendo Essa troca De vivência Né? E de ver Que independente Do Que nós Fazemos Parte Estamos Interligados Né? Fernanda E Franci Território Né? Quando eu falo Assim Que eu sou Márcia Mura Do Rio Madeira Território Acentral Mura Né? Porque o Rio Madeira Ele sempre Foi ocupado Né? Pelos Mura Mas não Só o Rio Madeira Mas também Outros rios Só que Eu nasci No Rio Madeira Né? E esse lugar Onde eu nasci É onde Tem toda uma História Né? Dos meus Antepassados Onde Os europeus Portugueses Espanhóis Tentaram Entrar via Rio Madeira Adentrar a Amazônia Via Rio Madeira E os meus ancestrais Guerrearam com eles Por cem anos Fizeram uma barreira Ali por cem anos Retardaram a entrada Dos espanhóis E portugueses No interior Da Amazônia Por cem anos Né? Aonde Nesse território Que foi Que Com a força Bélica Né? Com a força Da religião Europeia Que Que veio junto A cruz E a espada Fez com que Nós Nossos ancestrais Né? Também fossem Recuando Chegando até Nas proximidades Do Rio Negro Né? E hoje Quando eu faço Essa Esse caminho De volta Para a minha Ancestralidade É Eu sa Eu vejo Né? Essa história Que estava Submessa Na memória Que estava Submessa Como se estivesse Submessa Lá no fundo Do Rio Madeira E que vai Emergindo Né? E E E Trazendo Força Né? Para esse Território Cada vez Que Que eu Faço Uma viagem De barco Daqui de Porto Velho Para Nazaré Onde eu moro E aí Digo Que somasse A Mura Eu estou Demarcando Esse território Eu estou Dizendo Que os Mura Continuam Existindo E resistindo Eu estou Dizendo Para aqueles Que não se Reconhecem Como Mura Que é preciso Se reconhecer Que é preciso Continuar Existindo E resistindo Esse território É a maneira De como Nós Nos relacionamos Com a floresta Com os rios Com as águas Com os Os seres Que 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 habitam Conosco Esse território Esse Puro Inverso Né? Quantas Quantas Vezes Quando eu Estou Caminhando Indo Para trabalhar Porque eu sou Professora Na escola Depois do doutorado Eu voltei Para uma Das comunidades Onde Tem parentes Mil lá Tio Tias Primas E primos Para fazer Essa afirmação Mura Na escola Quantas vezes Que eu vou De manhã Né? E Vou escutando O canto Das araras Dos outros Dos outros pássaros Mas Atenta Para não Para não Pisar Numa cobra E ela Não me picar E Deixar Que ela Passe Para eu Poder Passar Porque Porque Esse território Não é Só Meu Esse território Não é Só Das Pessoas Esse território É Da cobra Esse território É Dos pássaros Esse território É Das árvores Esse território É Das águas Esse território São dos seres Que habitam As águas Os seres Que habitam A floresta Então Esse território É vida E esse território Ele é configurado A partir Da nossa Percepção De mundo A Fernanda Falou Do quanto Que nós Falamos Tupi No português E muitos Não se dão Conta disso O quanto Que a gente Continua Configurando Do mundo Com A nossa Percepção Indígena E Principalmente Com o tupi O quanto Nós todos Fomos tupinizados Mesmo Não Sendo do Tronco tupi Os próprios Indígenas Eu sou Professora De História Lá Na Onde Eu moro E nas primeiras Aulas Com os meus Alunos e Alunas Eu peço Para eles Falarem Sobre as Frutas Os frutos As árvores E os conhecimentos Que os avós Deles passam Para eles Aí eles vão falando O nome dos frutos Como eu falei No canto Urucuri Purui Isso tudo é A nossa língua Não é português O nome dos peixes Pirarara Isso não é português E aí quando eles Começam a desenhar Quando eles começam A dar o nome Para as coisas Aí eu mostro Para eles Aonde que está O português Aqui Isso aqui É indígena Não é português Para eles Também se darem Conta disso Para eles Perceberem isso Então Esse território É o nosso Alimento Né A nossa A nossa existência A nossa ligação Com a natureza Com a mãe terra Esse é o nosso Isso é o nosso Território É a nossa vida Somos nós mesmos Como o lema Da Marcha das Mulheres Indígenas Ano passado Território Nosso corpo Nosso espírito Obrigada Márcia Eu queria Eu queria Já acrescentar Uma pergunta Porque é uma pergunta Diretamente para a Fernanda E aí se ela também Quiser falar um pouco Sobre essa questão Que o Sérgio colocou Mas acrescentar Uma pergunta Que foi feita É o Joab Tenku Ele fala Sendo catarinense E estando no processo De resgate Da minha ancestralidade Gostaria de perguntar Para a Fernanda Como ela enxerga Esse processo Para os descendentes Dissipados De povos indígenas Do sul Eu entendo Que talvez Sejam os descendentes Não aldeados Os que vivem Na cidade Os que vivem Fora das suas Comunidades De origem É só para a gente Engatar E aí talvez A Fernanda Também Continuar A questão Que o Sérgio Um pouco apontou A questão Do território Ela está Diretamente relacionada Com toda Uma cosmovisão Com toda A visão De mundo De um povo Então Dentro do caingangue A palavra Terra Ela pode ser dita De várias maneiras Terra Engar Terra Aquele elemento físico A palavra Para território A palavra Para terra Onde você nasceu Onde o umbigo Do teu filho Foi enterrado A terra Onde você Quer envelhecer Onde você Tem que ser enterrada A pena Mais cruel Dentro Do direito Caingangue É a pena De banimento Por quê? Porque você vai ser Enterrado Numa terra estranha Você vai sofrer Até depois da morte Então assim É uma pena Revestida de crueldade Porque o território Faz parte Do teu ser Então assim A palavra Para esse Pedaço De terra É Yamon Então Existe uma diferença Para a gente Até dentro da nossa língua Entre uma terra e outra Toda terra Todo o território Até onde se estendiam As florestas Geralcária Eu não sei Se eu consigo mostrar Aqui Eu tinha preparado Uma apresentação De PowerPoint Das fotos Das matas Geralcária Então Mas eu não estou conseguindo Aqui É uma coisa Mas o Ah Ah Tá Deixa eu ver Acho que consegui Aqui Isso aqui É o território Do Caingang As matas Geralcária A sombra Dessas matas Cresciam Subflorestas O Caingang É um povo Extrativista Então assim A gente coletava O pinhão Ao contrário Dos outros parentes Que a base Da alimentação É a mandioca Que graças a Deus Ainda se mantém Sem Sem alterações Transgênicas Nós coletávamos Pinhão E mel A nossa plumária Era feita Dos tucanos Da gralha azul Que viviam Nessas florestas E que não vivem mais Para o Caingang Poder ter Plumária Ou a gente negocia Com povos Que ainda tem floresta Ou a gente pinta Pena de galinha Para ter a plumária Porque a plumária Fazia parte Do nosso adorno E hoje Ela não Você não tem Onde conseguir Porque essas florestas Deixaram de existir Mas o que eu quero Reiterar Com a fala Sobre território É que A palavra Povos A expressão Povos indígenas Tem exatamente A ver com Direito ao território Porque é que Se usam Outras palavras Outros termos Etnia Sociedade Tribos Comunidades E não Povos indígenas Porque nenhuma Dessas expressões Agrega direito Ao território Essa foi a razão Pela qual nós Brigamos 27 anos Dentro das Nações Unidas Para a Aprovar a declaração Da ONU Sobre os direitos Dos povos indígenas Porque ela Utiliza a expressão Povos indígenas Um povo específico Com uma língua própria Com sistemas jurídicos próprios Com usos, costumes e tradições Com um território definido E de soberania Sobre esse território E é por isso Que essas outras expressões Etnia Sociedade Tribos Elas não dão conta De toda A nossa cosmovisão Que é Englobada Pela expressão Povos indígenas Então assim Grupos Com direito A território Então assim Alguém Colocou no chat Do YouTube Uma pergunta Um comentário Dizendo assim Vamos colocar A nossa emoção No bolso E vamos ver O que a gente vai fazer Que ações vamos fazer Boicotem a JBS Sabe A CUT colocou Na internet Uma campanha A carne mais barata Do frigorífico É a carne do trabalhador Porque eles estão Com 18 ações Civis públicas Por violação Mortes De trabalhadores Por não se colocar Na situação De fazer um termo De ajustamento De conduta Como a Aurora fez Como a Ecofrigo fez Como tantos outros Frigoríficos fizeram A JBS recusou Por favor Não comprem A carne Da JBS Porque vocês estão Consumindo sangue humano Tá Ações Incluem O boicote A produtos Que contenham Trabalho escravo Necro Produtos Produtos do agronegócio Transgênicos Produtos Produzidos A base de defensivos Agrícolas Que matam de câncer As comunidades Que produzem Investam na agricultura Orgânica Sabe É pro teu próprio bem Então assim Existem Ações Que nós podemos fazer E aí Enquanto Eu tento responder A pergunta Do Esqueci o nome agora Sobre João Bittencourt João Bittencourt João Bittencourt Desculpe João Bittencourt Eu tava olhando A pergunta dele O povo brasileiro Tem sangue indígena Mas nem sempre Isso é reconhecido Como a Márcia Mura diz Nem sempre Isso é ensinado Na escola Né Então assim Nós temos direito A fazer A opção Que nós quisermos É Quando eu era Mais Mais Jovem Eu perguntava Pra minha avó Porque ela dizia Itkoshigumvera Kupri tal Intenta E aguentar Então ela dizia assim Olha como minha filha É branquinha Meu Deus Como é alta Como é magra Coitadinha Que feinha Ninguém Vai querer casar Vai ter que fazer remédio Então assim Que bom que existem Outros padrões de beleza Eu acho que o padrão de beleza É uma moça bem morena Com os olhos bem amendoados Com os longos cabelos Como bandeiras ao vento Esse eu até tenho Né Mas assim Ela dizia Muito magra Muito alta Muito feia Né Então assim É Aquele era o padrão de beleza Do meu povo E eu não era Né Ela dizia assim Mas fica tranquila Porque você vai ir Para a universidade Não sei fazer o que Porque Se eles não cumprem As leis que eles mesmos criam Por que é que nós Vamos mandar você lá Eles deviam fazer estágio Nas nossas terras Para saber como é uma lei Que não é escrita Mas todos cumprem Mas todos respeitam Né Porque no YouTube Está aparecendo outra coisa Aqui Então assim Eu trabalhava Logo que eu me formei Com os Guarani E com os Caingang No Conselho Estadual Dos Povos Indígenas Eu era a primeira advogada Formada em toda a região sul Então eu assessorava eles São 200 lideranças homens Só estava eu de mulher Ali 21 aninhos Pensando no meu pai Né Topém Criador de todas as coisas Se eu não fizer um bom trabalho Eu vou fechar portas Para outras meninas Né Porque o Caingang Possui uma cultura Em que o homem É a liderança Mas eles não tomam decisões Sem consultar os espíritos Eles chegam em casa O espírito está na cozinha Fazendo jantar E eles dizem Elas dizem Como foi a reunião Ah, ficou por decidir isso Aquilo Ou outro Mas assim Amanhã a gente vai tomar a decisão Ah, mas se fosse comigo A mulherada responde Eu ia fazer assim Assim, assim Porque é isso que a nossa comunidade precisa Então eles chegam convictos No dia seguinte De quais são as decisões Que eles precisam tomar Porque os espíritos Os hábitos E os terrenórios Né Então assim Os guaraní É tudo deles Mas você consegue traduzir Para o nosso Aquilo que a gente precisa Então assim Isso tem a ver com a questão Dos saberes Né Das epistemologias Do que é considerado ciência E o que não é Porque existem dois pesos E duas medidas E duas medidas No âmbito No âmbito São ao patrimônio Vamos aparecer Para dizer uma coisa Dos recursos genéticos Melhorados A declaração Dos benefícios Por isso Volta lá Ações de doação A gente agradecem A solidariedade Nós temos nos mantido E mantido E poder retomar Boicotem os produtos Do agronegócio E com isso Eu quero finalizar As minhas considerações Aqui Obrigada Maria Thaís Sérgio Oi Maria Thaís Obrigado Fernanda Obrigado também Márcia E Franci Nós vamos seguir Tem algumas questões A mais aqui Que estão sendo colocadas Nós respondemos Então com muita Eu acho Propriedade Essa questão Que o Joá Coloca Que tem a ver Com essa Com essa Questão Entre território E toda essa Gama Vamos dizer Não só simbólica Mas jurídica De direitos E na verdade Quer dizer O território No seu sentido Eminentemente Vivencial E político Pela natureza Mesmo dele O que Nós temos Uma outra Pergunta Aqui Do Fernando Yamamoto Eu gostaria De passar Também Para Maria Thaís Comentar Que é Ele gostaria De saber A respeito Dessa questão Da apropriação Do universo Simbólico De todas Essas etnias Inclusive A que A que a Fernanda Se referiu E a própria Márcia Também Que Na verdade Eu acho Que essa questão Fernando Yamamoto Ela é Uma questão Muito mais Que diz respeito A uma Apropriação Ligeiramente Ou muito Ou profundamente Indébita Desse lugar Colonizador Então Essa questão Realmente Da apropriação Do universo Simbólico É uma Uma questão Que se coloca Aqui Inclusive Nesse lugar Do CPT Nesse lugar De pensamento Teatral Sobre as Teatralidades Sobre as Expressividades Eu acho Que a gente Poderia comentar Isso Não é Maria Thaís Sim Eu acho Que tem Essa pergunta Eu acho Que só Para completar Me parece Só para que Todos Possam ter A mesma Informação Ele fez Essa pergunta Mais diretamente Para a Fernanda Porque o grupo Está imerso Numa produção De pesquisa E criação Cênica Que tem Essas referências Como universo De investigação Ou seja São pessoas São grupos Grupos De cênicos Mas eu acho Que tanto Fernanda Quanto Márcia Quanto a Franci Tem uma experiência Também dentro Da academia Que é essa experiência De que outros Não indígenas Mas que tem Fazem pesquisas Vinculadas Às culturas Dos povos indígenas Você tem razão Só posso fazer Uma parte Maria Thaís Pedir para a Fernanda Por gentileza Para descompartilhar A tela dela Para que a gente Volte Numa situação Mais confortável A gente pode se viver Porque É por gentileza E aí a gente segue Então Tá bom Ok Obrigado Fernanda A questão Que o Fernando Yamamoto Coloca Eu só Para tentar Deixar claro Aqui para vocês Que essa é uma condição E é um problema E é uma questão Para inúmeras Não só dentro Da produção acadêmica Mas também dentro Das pesquisas artísticas Da produção artística Da produção cultural Em geral Neste país E que obviamente Nós estamos também Dentro desse seminário Trazendo esses temas Porque acho que a gente Precisa se confrontar E construir Entre essa sociedade Dentro da sociedade Uma nova ética Porque a ética Sobre o qual está fundada De que nós Podemos transformar Povos em tema Culturas em tema Como se eu pudesse Trabalhar como o tema Então eu estou trabalhando o tema E tenho liberdade De tratar do tema Talvez possa ser repensada No mundo de hoje Eu acho que o que está Sendo demandado aqui Ou o problema Que nós estamos Tentando enxergar É até que ponto E aqui eu vou Eu vou usar um termo Que vocês estão usando Todo o tempo Que é Até que ponto Nós estamos como parceiros E com trocas justas Até que ponto Nós como parceiros Somos Nos aparentamos Ou seja Significa aparentar Significa estar ombro a ombro Na luta E principalmente Trabalhando com as categorias Que são Dos modos de pensar Daqueles que nós estamos Com quem a gente está conversando E não aplicando sobre eles Os nossos modos de pensar Também parece que é um problema Eu queria que a Márcia Falasse sobre isso Também porque ela tocou Nesse tema Falando da academia E dizendo Nós também estamos Na academia Para também sermos sujeitos Dessas pesquisas Não só Tema da pesquisa E que a Franci também Acho que tocou E tem Uma outra perguntinha Aqui Uma outra pergunta Que chegou Desculpe o diminutivo Que eu acho que também Tem a ver um pouco Com o tema Que o Fernando Yamamoto colocou Porque a pergunta é Como Amazonizar-se Que foi um termo Como Cantamácia No espaço urbano Ou seja Eu coloco essa pergunta Aqui também Porque me parece Que nós A nossa pergunta É como Talvez A pergunta Para nós Seja Não tem a resposta E é por aí Aí que eu falo Sobre uma nova ética Nós precisamos Construir juntos Isso Porque eu não sei Se existe um como Não é? Mas existe Uma disposição De construção De uma nova ética De uma nova relação Em relação Aos povos indígenas Em relação Aos conhecimentos Tradicionais E aí Ribeirias Ribeirios Ou quilombolas E etc Ou a própria cultura Tradicional e popular Enfim Agreguei aí Mais uma questão Para vocês comentarem E aí se Franci Que ainda não Voltou a palavra Quiser falar um pouco Depois a Márcia Depois a Fernanda De novo Para a gente Continuar Você quer então Entrar Márcia Ou Fernanda Não sei se a Franci Ouviu Porque ela travou Aqui para mim Pode ser Posso entrar então? Sim, sim Por favor É o Fernando Yamamoto Faz essa fala Bem Centrada na questão Da apropriação Do universo simbólico Desses povos Né? Isso não é novo Na verdade É uma prática Que tem sido utilizada Sem Essa Essa retribuição Que Que você menciona Maria Thaís Então como se Não tivesse dono Sabe? Sem a referência Até De a que povo Ele pertence Então Essa coisa De folclore Essa coisa De Ah não Né? Isso Esse é domínio público São todas formas De negação Porque não Reconhecer De que Povo É aquele Gafismo De que povo É aquele Conhecimento E não E não Fazer Um Sincretismo Indígena Então Ou pior ainda Se apropriar Disso Como muita Pesquisa Faz Né? Ou usar Isso de forma De forma Ofensiva Né? Quantas novelas Colocando personagens Indígenas Como se fossem Retardados Né? Então assim O gaúga Aquilo 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 É uma violência Eu parei de assistir novela A partir dali Né? Então assim Como se podem fazer trocas justas Eu sou acadêmica Eu escrevo Mas eu penso Que nada do que eu deva escrever Do que eu posso escrever Falando muitas vezes sobre povos que não são os meus Eu estou fazendo Um estudo Na área de propriedade intelectual Né? E expressões culturais tradicionais Recursos genéticos Como é que Os nossos direitos podem ser reconhecidos Nesse Nesse âmbito Tão excludente Tão exclusivo Do direito Porque eu acho que isso vai beneficiar Povos indígenas No mundo inteiro Né? Então assim Mas como é que essa informação vai chegar? Né? Uma informação codificada O juridiquês Né? E tantos outros códigos simbólicos usados na academia Que excluem que não são feitos Para chegar a todos Eu quero No último semestre que vai ser No ano que vem Do meu tempo de pesquisa Elaborar materiais didáticos Fazer o mapa de acesso e repartição de benefícios Colocar em quadrinhos A declaração da ONU sobre direitos indígenas Transformar em músicas Né? No melô da repartição de benefícios Né? Os conceitos-chave Que fazem parte da realidade que eu estou estudando É a minha forma de retribuição É a minha forma de levar para as escolas indígenas E conseguir isso traduzido em línguas indígenas Eu não sei quem é que eu vou esganar Se eu vou conseguir dinheiro da ONU Se eu vou arrancar da UNESCO Se vai ser com a FUNAI mesmo Que está toda regida agora por militares Então, onde é que eu vou arrumar Para que chegue uma retribuição Pelo conhecimento que eu estou estudando E que o meu povo precisa Mas eu sei que não é só o meu povo Quer dizer Quando eu olho Uma expressão cultural tradicional Numa festa Do tamanho Do Da 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 celebração Dos bois O festival de Parintins Né? Falsas cunhãs Falsos pajés Mas todos Andam para o Mária Indígena Né? Então, assim Qual é o retorno que esses povos estão tendo? Por que não ter cunhãs De verdade? Elas são lindas Né? Então, assim Por que não valorizar Né? O protagonismo indígena Então Nós precisamos pensar Em como Dar voz Em como dar vez Em como Afirmar esses povos Né? Não somente da visibilidade Visibilidade tem Mas o retorno está chegando A retribuição tem sido justa E equitativa Ou se oferece Né? Um É Um valor irrisório Pelo doutorado Que eu estou Que eu estou obtendo Numa das universidades Mais prestigiosas da Europa Né? Então, assim O que é que eu estou obtendo E o que é Que Este povo indígena Está obtendo Eu já vi propagandas Uma propaganda bacana Né? Apoia a água boa do Xingu E a Gisele Bündchen Estava lá Toda, né? Com a roupa do Xingu A pintura do Xingu Mas no pé dela Tinha uma cestaria Baniua Aí eu falei Isso aqui não é do Xingu Isso aqui é a Baniua E liguei Para o Enfim, liguei para os Enfim, liguei para os Baniua No Amazon E falei Ei, parente Como é que está Esse negócio aí De a Gisele Bündchen Botar uma propaganda Toda para Apoiar a água boa do Xingu E E não ter A identificação De que essa cestaria É a Baniua É a Baniua, né? Eles disseram Não é a Baniua Nós já falamos Com o pessoal Que fez a propaganda Para corrigir isso Então, assim Retribuição Você pelo menos diz De quem é aquilo Tem universidades Que vieram aqui Que os nossos acadêmicos Levaram Medicina tradicional Conhecimento tradicional Cuidado Você que é indígena, viu? Porque não tem proteção legal Hoje Para a medicina tradicional Indígena Levou Publicou Ele é domínio público Todo mundo pode usar Fez a patente Já era O governo brasileiro Não protege Então, assim Levou Um Um anticoncepcional Ele esteriliza Uma pessoa Tá? Sem Sem Efeitos colaterais Quanto a mulherada do mundo Pagaria para não ter que tomar Lixo Lixo Hormonal Tá? Levou E o professor Da universidade Se apropriou disso E coloca Nas publicações dele Como se fosse dele Ele não diz Que é caingang Nós sabemos Que é caingang Então, assim E nós entramos No conselho de gestão Do 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 No No Segen O conselho de gestão Do patrimônio genético Dentro do Ministério do Meio Ambiente Questionando a universidade Que ficou muito aborrecida Porque eles tinham bolsistas Não me importa É cultura caingangue É direito caingangue Tem que ser reconhecido como caingangue Porque na Unesco Nós temos O reconhecimento Do patrimônio mundial Porque no IPHAN Nós temos reconhecimento Do patrimônio nacional Não é nacional A boneca de cerâmica É cara já A cestaria É banilua A cestaria É caingangue Ela é caingangue Ela não é de outro povo Ela não é nacional E ela não é mundial Ela faz parte De uma coletividade específica Que exige Retribuição E que exige reconhecimento Nem sempre monetário Monetário Mas se tiver benefícios monetários Também monetários Então assim É uma discussão De valores Que precisa ser feita Com base em diálogo Que muitas vezes não existe Eu queria só acrescentar Uma coisa aqui Que quando agora A Fernanda falando Eu queria lembrar Me lembrei aqui Lembrei para mim mesmo Que é o fato De que existe uma coisa Chamada direito autoral Ou seja Você dá direito A um sujeito Como é que você não dá Direito a um povo? Tem uma contradição No sistema A gente paga direito autoral Ao dramaturgo A gente paga direito autoral A criação de determinadas coisas Então tem uma dicotomia Nesse sistema Que é a gente reconhecer O direito individual E não reconhecer O direito de um povo Então aquilo que é Um regime de criação coletiva Que é um regime de criação Que é um regime De produção de conhecimento coletivo Parece que não tem valor E que não é de ninguém Mas aquilo que é De fulano de tal Tem todo valor Inclusive se paga milhões Às vezes Pelo passe de um jogador Por exemplo Não é? Então assim Tem uma contradição E eu acho que é essa contradição Que a gente precisa enfrentar Tem uma comunidade Uma manifestação tradicional No Recôncavo Baiano Que se chama Nego Fugido E eles fazem Um projeto Todo ano Que se chama Devolver Porque é isso Eles são invadidos Todos os anos Por pesquisadores As pessoas vão Fotografam E tudo mais Mas existe a possibilidade De a gente retomar Volto aqui ao termo Uma nova ética Que é Isso que a Fernanda Está levantando A devolução A troca justa Alguma coisa Que possa ser partilhada De fato E nem sempre Isso é econômico Isso não é só econômico Não é E é isso Maria Thaís O que a Fernanda Já apontou bem E já está dito Acho que por todas Também Que é essa Naturalização Da apropriação Indébita Exatamente Em relação Aos povos originários E a tantos outros Também E a questão Dos negros E a questão Das mulheres De uma forma geral E a questão De outros grupos Minoritários A questão trans Enfim Há uma naturalidade Uma certa natureza Dessa negação Que a Fernanda Tanto diz E essa negação Pressupõe A alguns E muitos governos E muitas instituições Essa apropriação Indébita Que realmente Deve ser revertida Por uma nova ética E essa nova ética Inclusive Que deve sempre Deve partir De todos os lados Ela deve ser Uma coisa Que se irradia E no lugar simbólico Da criação E no nosso caso Das artes cênicas Ainda mais Nós tivemos vozes aqui Em outras mesas Anteriores Onde foi enfático No caso Da Grace No caso Do Márcio Abreu De outros artistas Que enfatizaram Muito essa questão De uma ética Da construção simbólica Da Cundano Então Realmente isso É uma emergência Vamos dizer E talvez assim Tão emergência Quanto a emergência sanitária Que vivemos Márcia Márcia Acho que estava Desculpa Sérgio Pronta para falar Ou Francie Eu vou Eu vou ouvir A Francie Depois da Francie Se ela quiser falar É claro Depois dela Eu posso falar Oi Eu vou tentar falar Porque a conexão Está ruim Mas vou tentar Ver se eu consigo Continuar Acho que falar Dessas coisas Sobre Produção acadêmica Nossa Como indígena Acho que Pensar Essa Essas produções De conhecimento De olhar De dentro Para fora Porque eu acho Que os indígenas Estão indo Das comunidades indígenas Para a academia E Escrevendo Monografia Dissertação Teses A partir de um olhar Muito próprio Dos alunos Dos estudantes indígenas Em relação Ao determinado Tema Que são escolhidos Por eles Eu acho Que a diversidade Tem Tido ganhos Por ter Estudantes indígenas Na academia Porque eles Estão Tendo Um olhar Diferenciado Eles estão Tendo Ao mesmo tempo Ser um desafiador Estou falando Eu como estudante Banila Na questão Da linguagem Eu não Português Não é uma língua A primeira língua Minha Estou tentando Falar o português Estou tentando Me comunicar Mas a minha língua É Engatu Então Eu interpreto Eu tento Passar A minha pesquisa Da minha língua E traduzir ela Para português Então O primeiro pensamento A primeira tradução Que eu vou fazer É na minha língua E traduzir ela Para português Então acho que Tem muita Essa questão Da tradução Que não é Exatamente Então acho que Não há uma tradução Não há uma explicação Para um determinado Falado Digamos assim Porque acho que Você passa muito perto Às vezes você não consegue Traduzir Como seria isso Na língua A gente entende Perfeitamente Mas para levar Isso é o grande desafio Para mim Como pesquisadora indígena E sobre essas coisas Que aparenta A Fernanda Estava levando Isso acontece muito Acho que isso É um problema E é um enorme desafio Porque somos Noventa e seis Comunidades De Baniwa E quando alguém Se apropria De uma pintura De um desenho De um grafismo Dessas textarias E aí Como que fica Sabe Essa Esse Essa indenização Esse ganho Vai para quem? Para qual comunidade? Porque são muitos Então acho que isso É outro desafio Quando isso acontece Seja de pimenta Seja de cestaria Quando alguém Usa o seu O seu grafismo Sem seu consentimento Sem o seu conhecimento E eu acho Estão sendo vítimas Estão sendo vítimas De uma Nem sabe Que é isso Isso já aconteceu Muito aqui no Rio Negro Também Então acho que São situações Que a gente Está nesse momento Trazendo várias Questões Várias informações Que são de sumas importâncias Que faz parte De uma realidade Nossa Seja no sul Seja aqui no norte Seja no sudeste Centro-oeste Então são situações Preocupantes Que passam Pelas nossas vidas Então acho que Eu vi O argumento Da Fernanda Agora me fez Pensar Sobre outras coisas Porque já aconteceu Aqui Várias situações A gente não sabe Que medidas tomar Em relação A essas situações Então acho que A gente Nesse momento A gente já Tenta ver Quais possibilidades A gente pode fazer Em relação a isso Mas acho que São situações Dentro da academia Fora da academia Conceituar Alguns pensamentos Dizer que a nossa Sabedoria é uma ciência Essas são Situações Que a gente A gente ainda está Nesse caminho De dizer Não Nosso conhecimento É uma ciência Nós também Temos uma ciência Mas isso Ao longo Do tempo Que a gente Vai construindo A gente vai Conquistando Esses espaços Também dentro Da academia E fora dela Obrigada Franci Márcia Vou falar um pouco Sobre Essa questão Da apropriação Dos saberes E dos fazeres E dos fazeres Indígenas Dos espaços Dos espaços Seringais Se mantém O modo De ser indígena Porque São processos Em que Indígenas Da Amazônia E do Nordeste Que vieram Para a Amazônia Passaram De desterritorialização De Tentativa De desligamento Dos seus territórios Ancestrais Enquanto memórias Ancestrais Mas esse Maldição indígena Se mantém vivo Eu moro Eu moro Numa comunidade Que é denominada Como comunidade Ribeirinha Mas lá tem Família Mura Lá tem Família Parintintim Lá tem Família Apurinã Que Muitas Deles Não tinham Mais essa Consciência De que eles São Né Cidade De Povos Né E que estão ali Porque Conteceu toda Essa invasão Do nosso território E fez com que Mesmo Aqueles nordestinos Que não se viam Mais como indígenas Eles vieram de um processo Também De colonização De desterritorialização E de negação Das suas Das suas origens Indígenas Mas que chegando Aqui na Amazônia E se juntando Com Mura Com Torá Com Parintintim Que tinha sido Retirado do seu Território Também Desde seus Tataravós E que também Foi negado O direito De dizer Que era indígena Manteve Uma Amazônia Indígena Manteve Uma floresta Manteve Toda A leitura De mundo Percepção De mundo Daquele lugar Que é nomeado Pelos Mura Pelos Parintintim Pelos Pelos Outros Povos Né E aí Onde vem Uma questão Que eu gostaria Até de Que a Fernanda Depois fizesse Alguma consideração Do ponto de vista Do direito É Existe aí A construção De uma População Né Ribeirinha E que lá Tem Os produtos Culturais Que são indígenas Mas eles Não estão Se apropriando Né De um conhecimento Indígena Eles estão Trazendo Né Esse produto Cultural Que vem De um conhecimento Ancestral E que foi Repassado De geração Para geração Mas que o Estado Negou A eles Essa ligação De dizer Não Isso aqui É É Mura Isso aqui É Parintintim Isso aqui É É Apurinã Porque Antes de tudo Foi negado Para eles O território Foi negado Para eles A sua Ancestralidade Indígena E deram A eles A condição De ser Ribeirinhos Né E aí É onde Vem Vem uma Questão Né Que As pessoas Costumam Chamar de Artesanatos Mas não São artesanatos São Produtos Culturais Que tem Todo Ritual Que tem Toda Uma memória Ancestral Naquele Produto Cultural E que deve Ser valorizado E que deve Ser respeitado E aí É onde Os parentes Também Precisam Quando Forem Comercializar Os seus Produtos Culturais Levar Junto Essa História Né Daquele Daquele Produto Daquele Povo Onde Ele Foi Constituído Como Por exemplo A Pimenta Baniwa É conhecida Mundialmente Internacionalmente Né Eu Mesmo Já Já tive A oportunidade De experimentar A pimenta Baniwa Tem A sua Marca Ali Baniwa Né Então Aconteceu Uma situação Aqui em Porto Velho Né Que Eu fui Numa reunião Com Uma organização Ambiental Que queria Conhecer um pouco Da história Aqui dos povos Indígenas Aqui de Rondônia E a questão Dos impactos Da estrelétrica Essas coisas Todos E essa reunião Foi num restaurante Que a dona Se diz Que é Um espaço De valorização Cultural Também E aí Eu tive Que ir ao banheiro Quando eu fui Enxugar minha mão Na pia E jogar A toalha Que eu enxuguei Minha mão A toalha de papel O lixeiro Era um paneiro Tecido De cipambé Que tem tudo a ver Com a cultura Mura Mas já dentro Do contexto Ribeirinho Só que eu Sei que aquilo É mura Porque eu sei Que aqueles Ribeirinhos São mura Também Porque eu sei Que nessa Cultura popular Lá aqui De Porto Velho Aonde está O boi O boi Viu Fernanda Onde está O boi Está o mura Ali sendo O amo Do boi Aonde está A cunhã Fazendo papel Da cunhã Está lá A cunhã Mura Sendo a cunhã Do boi Entendeu Só que isso Foi roubado Deis Eles não Conseguem dizer Que eles são Porque isso Foi tirado Deis Agora mesmo Acabou de morrer Um amo Do boi É diamante negro Aqui de Porto Velho E ele é mura E eu só sei Que ele é mura Porque um dia A gente se encontrou Lá na Fundo Cultural Pela primeira vez Eu fui lá Tentar conseguir Um recurso Para trazer Um grupo musical Lá para a comunidade Para estar presente No lançamento Do meu livro Aqui em Porto Velho E não conseguir Recurso Porque ele nunca tem E aí Esse amo Do boi curumim Estava lá também Aliás O boi curumim É lá da minha comunidade Na Saré Mas o amo Do diamante negro Aqui de Porto Velho Da Foto Maracujá Falou para mim Eu também sou mura Minha avó É lá da comunidade Três Casas Aí eu falei Se eu anuísse O que vou saber disso Porque isso me ajuda Na minha afirmação Mura também Para me dizer Que tem confirmação Também Pela oralidade Também Memória oral Não só de documentos Que na Três Casas Minha parente Mura E aí Ele morreu Esses dias Com um atestado de óbito De problemas cardíacos Porque está acontecendo Muita subnotificação Né Nesse atestado de óbito Ele precisa dizer Que é outra coisa Mas não coloca lá Que é o Então O que eu quero dizer É que Essa presença Mura Na cultura popular Aqui de Porto Velho É muito forte Porém Não é nominada Como Mura Eu que sei Que aquilo é Mura Eu vou dizer Nossa Aqui é Mura Né E aí Vou explicando Também Para aqueles que eu conheço Que é Mura Também E por que Que é Mura Né E aí aconteceu Uma situação Desse restaurante Que estava com esse Paneiro lá Com o Cipão Bé Né E com Cultura Mura Sendo lixeiro Aquilo Foi uma facada No meu coração Aí eu fui falar Com a gerente Sobre isso Eu falei Olha Aquele paneiro ali Aquele cesto Ele faz parte De uma cultura Indígena Do meu povo Mura Ele não pode ser Utilizado como lixeiro Aí ela me respondeu Assim Nós compramos Como um objeto E a gente vai usar Como a gente quiser Ah Não queira ver Uma Mura brava Viu Porque eu tive Que aprender Viu Fernanda A linguagem Dessa poesia Dessa arte Para dizer Também da violação Dos nossos territórios Né Mas Mura é guerreiro E assim Quando fala de Mura Já diz Ih Lá vem o Mura É esse bravo Né Que sim Mura É É É da guerra também Como todos os indígenas Os povos indígenas Né São da guerra também E aí Eu falei Ah é Vai usar como tu quer Então vamos ver Se tu vai usar como tu quer Chamei o coletivo Mura Que a gente construiu Aqui em Porto Velho Fizemos uma intervenção Cultural lá Mas o que nós fizemos Eu escrevi um texto Falando Qual que é O sentido Do planeiro Para nós Povos indígenas E li o texto Narrei o texto Meu filho Eu fiz uma dança Né É Trazendo presente A figura Da cobra grande Que é sagrada Para nós Mura também E que É Trazendo Uma representação Do ritual De Pachalança E nós fomos Atacados Interromperam Nossas apresentações Sendo que A gente estava Invadindo o espaço Sendo que lá Nas margens do Rio Madeira O Rio Madeira É território Acessão Mura E nós fomos Acusados De estar invadindo Nosso próprio território Então Só para Exemplificar Essa situação Né Essas complexidades Todas E de como que Essa apropriação Ela se dá Também A partir da apropriação Do território E que ela é histórica E que ela se deu Já há 15 e 20 anos E que a gente Precisa Nós mesmos Indígenas Combater isso Valorizando Valorizando A nossa arte O nosso saber E nossos Fazeres E não ficar vendendo Como artesanatos Ok Obrigado Márcia Bom Maria Thaís Fernanda Franci E Márcia A gente Estamos indo agora Para uma finalização Mas É interessante Que cada um de nós Né É Tem aí uma Uma palavra final Né Uma fala final Para que a gente Vá encerrando Esse nosso encontro De hoje Muito profícuo Muito interessante Enfim Né E potente E em certa medida Também apimentado Né Que eu acho que a gente Tem conseguido Colocar o dedo Na ferida De algumas feridas As feridas doem E tem que doer mesmo Né Então Convido cada uma De vocês A essas Considerações finais Para que a gente Vá seguindo aí Também com a programação Obrigado Maria Thaís Se você quiser Começar E dar a palavra A quem você Desejar Acho que o Fernanda Já está aí na Coisa Ela pode começar Eu posso fechar E antes Passar Dos agradecimentos Finais Então Quero agradecer Esse terreiro aberto Que vai continuar aberto Né Pelas trocas Pelas aprendizagens Márcia Mura Eu já Anotei aqui A Cunhã é Muro O amo do Boi é Mura Mas foi tirar deles Vai constar na minha tese Viu Tem todo o YouTube De testemunha Que eu vou te referenciar Mulher Então assim Muito obrigada Maria Thaís A gente é acadêmico Também A gente tem que Permissão do parente Mas isso já me consola O Boi é Mura Então assim Nós estamos lá Ninguém disse Mas a minha parente Afirmou Então eu acredito Então assim Vamos continuar Defendendo esses territórios Com lágrimas Com poesia Com flores Não é uma crítica Minha parente É um elogio Assim Eu gostaria muito De ser boa Com flores e poesia Mas às vezes A luta As necessidades Que nós temos Tira um pouco Da nossa doçura Porque nós todos Temos isso Como povos Quero agradecer Maria Thaís Quero agradecer Sérgio Franci Wesley Tiago Todo mundo Que permitiu Que a gente pudesse Deixar um pouco Da nossa vida E levar um pouco Da de vocês Para o nosso Iamó Para o nosso Território De fortalecer Essas lutas Quero dizer Que para o pessoal Que pediu o CNPJ Eu coloquei direto No YouTube Porque lá não tinha No nosso pedido de doação Quero agradecer Desde já E dizer que Outras falas Podem vir Sobre a questão Da apropriação cultural Da apropriação simbólica Mas que é muito importante Que nós tenhamos Como princípio Equidade E diversidade As trocas Têm que ser justas Então assim Existem regulamentações Sobre isso Tem uma portaria Da FUNAI Sobre direito autoral Coletivo E direito de imagem Então assim Nos jogos Dos povos indígenas Nós tínhamos Brigas homéricas Por causa disso Então porque Podia fotografar Na arena Mas não podia Invadir as casas E aí uma vez O empresário Me disse Mas eu queria Fazer um material Sobre os povos indígenas E se faz Você vai dar O que em troca Como repartição coletiva De benefícios Aí ele me disse Ah mas se eu fotografasse As araras dos macacos Eu não ia precisar Pedir a autorização Do IBAMA Eu disse Nós não somos araras Nós não somos macacos Você vai perguntar Se pode E vai dizer O que é que você vai dar Em troca Porque alguma coisa Você vai ganhar Com esse kit Que você quer fazer Então assim A troca tem que ser justa Tá Então O Guaraná Que o brasileiro Consome Consome errado Porque ele é amargo Ele não é doce Faz parte da espiritualidade Satere A semana farroupilha Que o gaúcho Comemora Utilizando nossos grafismos Estampados no chale Que eu estou usando Na cestaria Na pintura É utilizado historicamente Sem que os centros De tradição gaúcha Saibam nem o que significa Eu vou dizer pra vocês É a nossa identidade Ninguém perguntou pra gente Se podia Tá Então assim É preciso repensar É preciso demarcar Novos territórios Territórios acadêmicos Territórios culturais A gente agradece Pela oportunidade Não tem palavras Na minha língua Né Pra dizer Como foi bom estar aqui Irma Runden Muito obrigada Obrigada Fernanda Muito obrigada Eu vou pedir pra França A França está Assim Precisando desligar Porque ela está Num território Que tem Ela está começando A chover forte E o roteador Lá e tudo Tem alguns Né Está no meio Do mato Graças a Então Aos dedos da floresta Pode Fale aí França Depois eu passo Pra Márcia Oi Estou aqui Estou aqui Estou aqui Voltei Pode Fazer Suas considerações Finais Né Se despedir A gente está aí Fechando Bom Acho que ela Congelou de novo Congelou de novo Então Então Eu vou passar a palavra Pra Márcia Pra fazer também A sua fala final É Só Fazendo aqui Uma breve menção A A A Fernanda Novamente A Para entrar Caigang É que Assim É A questão Do boi Fernanda É Tem essa questão Áfro Tem essa questão Indígena Né E as influências Também Ali Que acabam Também Ter filhinho Da Da cultura Europeia Né Mas assim Boi do Maranhão Tem que pensar O boi do Maranhão Quais são as influências Indígenas Que tem lá Né E O boi de Parintins Né Quem garante Que aquelas Cunhãs Que estão lá Não são De povos Daquele lugar Mas que Foi negado A ela Essa referência Do seu povo Agora o problema Ali também Dos Além dos que você Apontou Lá De Parintins É que É É Utilizado Né Pela Pela grande Mídia Pelo capitalismo Pela exploração Local E o local Não Não tem benefício Nenhum Com isso Eu digo Porque eu já fui lá Fora da época Do Festival E a A ilha A ilha De Parintins Ela é realmente Dividida Entre O Caprichoso E o garantido Meu amigo Era de um dos bois Né Que Ele me mostrou Só o lado Do boi Que ele era Não me mostrou O outro lado Isso ali É cultural Mesmo Faz parte Da cultura local Né E ali Naquela Naquela Representação Que tem Tem muita coisa Dos povos indígenas locais Que precisa ser dito Que precisa ser reconhecido E que precisa Dar retorno Né Para de negar Né Essa Essa representatividade E é Que em Porto Velho Também tem Né Na cultura popular A A A Presença indígena Lá em Nazaré Onde eu moro Tem o boi curumim Que quem eu amo É o meu primo Ele é Né As cunhãs São minhas sobrinhas Que são mura Mas aí Vem toda uma influência Também do boi Do maranhão Da minha influência Afro E várias outras coisas Né Só para não achar Que todos os bois São mura Né Mas aqueles Daqui De Porto Velho Eu posso dizer Que tem grande influência Dos mura Inclusive Nesses espaços Que os muras Estão De forma negada Inclusive Né Mas Eu quero dizer A minha língua materna Foi arrancada De nós Ainda no século XVIII Passamos a falar O Nengatu E a colonização Foi tão violenta Que até o Nengatu Eles tiraram de nós Mas nós mantemos Nossa maneira De ver De ser De pensar Mura Então eu vou usar Uma palavra Do Nengatu Para dizer Quecaturete Muito obrigada Por essa vivência Por essa experiência E falar também Uma palavra Que renasceu Né Da espiritualidade Mura Lá do Itaparanã Que é o sul do Amazonas Que por meio De Nengatu Que é o grande criador Trouxe a palavra Obrigada Que é Nemeguere Nemeguere Por toda Essa vivência Por toda Essa troca De experiência Espero que a gente Continue Dialogando Trocando ideias Se possível Eu gostaria De ter contato Com as parentas Para continuar Dialogando com elas E com quem quiser Também continuar Dialogando Estou aberta Ao diálogo E as trocas Nemeguere 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 Márcia Bom A Fran se caiu A conexão dela E ela deixou Um recadinho Foi bom demais Estar em contato Com todos Gratidão por tudo E principalmente Pela oportunidade Grande abraço Eu queria também Agradecer Agradecer A Márcia Agradecer A Francia Agradecer A Fernanda A toda Equipe Que hoje Wesley Tiago Na Libras E essa coisa Da tradução Eu insisto Falei ontem É sempre muito importante Porque são vários mundos Aqui E a gente precisa Sempre de tradutores Que possam estar Entre nós E aquilo E aquilo que a gente Desconhece A Cintia O Sérgio A Ratan Karen Jéssica Maíra Mas eu queria Fazer um agradecimento Hoje também A algumas pessoas Que foram Que são parceiros De vários Militantes São parentes São pessoas Com quem Eu fui conversando Durante todo Esse processo De construção Desse seminário A Tainá Marajoara Ao Felipe Milanês A Tatiana Marau Ao Pedro Cesarino A Rafaela Vargas São pessoas Que estão aí Na luta Para par Junto com os Povos indígenas Há muitos anos E que foram Muito Parceiros Mesmo Para pensar Também A participação Indígena Dos povos Indígenas Nesse seminário Que não se Conclui aqui Eu acho Que hoje Nós tivemos Como o Sérgio Falou Muitos apontamentos Eu queria Deixar uma Questão Final Aqui Que me parece Que dialoga Com as questões Que a Márcia Acabou de falar Sobre O boi Que são Esses agenciamentos Esse lugar De encontro De cruzamento Entre as culturas Indígenas Dos povos indígenas As culturas Africanas Afrodiaspóricas O que eu vou Chamar aqui De caboclas E culturas De povos Também vindos Da Europa Ou mesmo Do Oriente Então a gente Tem de fato Esse seminário Um pouco Tenta falar Um pouco De cada Um pouco Desse tema Também Como se dá Esse agenciamento E que ética A gente pode Construir Nesses agenciamentos E como é Que a gente Nomeia E como é Que a gente Torna Torna Evidente Torna Manifesto Que a gente Pode confluir Mas sem se sobrepor Como diz Nego Bispo Quando uma cultura Se sobrepõe Sobre a outra O que a gente Está fazendo É mais que O invisibilizar É negar A existência Daquela cultura Então Que nós Possamos Confluir Acho que Tem aqui Uma questão Importante Que é A própria Noção De arte A própria Noção De cultura Muitas vezes A cultura Aquilo que a gente Chama arte Aquilo que a gente Chama cultura Está num campo Muito mais Do que é simbólico E quando a gente Fala artesanato Está num campo Muito mais material E o que a gente Tem nos últimos No último século É a noção De que aquilo Que é material Não tem valor De arte E aí Uma bela panela Um artefato indígena Que tem Não só A potência De beleza Mas também Tem utilidade Parece Colocado num pano Que não é artístico Por isso É usado Como um paneiro Para jogar lixo Dentro de um restaurante Porque perde Ele perde O atributo Simbólico Ele perde A sua potência Como Imaterial Simbólica E espiritual Então eu acho Que esse é um tema Para quem produz arte Hoje Esse é um tema A ser confrontado Esse é um tema Do direito Esse é um tema Das relações Entre os povos É das relações Entre pessoas Relações essas Que constroem E constituem Uma sociedade Que pode ser diversa Dessa que a gente habita Eu agradeço A cada um de vocês Enfim E a semana que vem Nós temos dois encontros O primeiro encontro Dá prosseguimento Um pouco aos temas de hoje Sobre biomas Territórios E modos de pensar Com a presença Do nego bispo Da Damiana Campos E do cacique Babau Da Mata Atlântica Da Bahia Lideranças Que em seus territórios E são articuladores De pensamento De pensamento E de luta Que também refletem As confluências As resistências Os trânsitos E desafios Dos seus diferentes biomas E no segundo dia Então na quinta-feira Nós vamos ter Um encontro Cosmovisões Terra Com Ailton Krenak Então na verdade Nós continuamos Ouvindo essas vozes Indígenas Percebendo um pouco Essas dimensões Que esses povos Trazem Para que a gente Possa repensar Nossos modos de existência Muito obrigado E boa tarde Isso aí Maria Thaís Muito obrigado Então a gente vai Encerrando o encontro De hoje Mas antes Eu também Em nome do Sesc Agradeço imensamente A presença De Fernanda Caigang De Márcia Mura E de Franci Franci Baniuá E sua também Maria Thaís E toda a equipe A Jéssica A Maíra A equipe aqui do Sesc Começando pela Mari A nossa gerente O Tome E todo mundo O Daniel A Fabi O Aratã Que tem presença aqui A Karen Que essa transmissão Ficou de pé O tempo inteiro Com muita força E uma transmissão histórica Com certeza Ela vai ficar Inclusive disponível No Youtube Para que a gente Possa revisitar Essa conversa de hoje Entre esses parentes Tão ilustres E que nos trouxeram Tamanha reflexão Convidamos a todos Para continuar Plugados Na programação Do Sesc E principalmente Aqui no CPT Sesc Na nossa página E no Youtube Enfim Então Um bom final de semana A todos E nos encontraremos Na quarta-feira Ok? Muito obrigado E Boa tarde Tchau 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 Tchau